Mais um flagrante, agora na grande São Paulo. Uma operação de fiscalização do governo do estado com apoio da polícia militar fechou um bar por descumprir as normas de prevenção da covid-19. É a fase vermelha do plano de São Paulo decretado pelo governo, que vale hoje, amanhã e depois. E aí tem uma pequena brecha novamente entre os dias 1º e 3 de janeiro. O local teve que ser fechado às pressas, assim que a polícia militar e os agentes dos centros de vigilância sanitária chegaram. Apesar do decreto do governo de São Paulo, que fez todas as cidades do estado retornarem à fase vermelha do plano São Paulo de reabertura durante a pandemia, O bar, localizado em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, estava funcionando normalmente. Estava em funcionamento, já descumprindo essa determinação. Além disso, lá no interior, as pessoas aglomeradas. Nessa fase, locais como bares e casas noturnas, que não são considerados serviços essenciais, devem ficar fechados entre os dias 25 e 27 de dezembro. O estabelecimento estava funcionando descumprindo o decreto do plano São Paulo, tanto em relação ao horário de funcionamento quanto à aglomeração. Quando os fiscais chegaram, havia cerca de 65 pessoas no local, a maioria sem máscara, e num espaço que não dava para estabelecer o distanciamento mínimo de 1,5m. Isso passa a ser um processo administrativo e, a partir daí, de acordo com... ele tem direito a defesas e, a partir daí, no momento de decretar a penalidade, que vai ser dado o valor de multa. Ainda segundo a coordenadora de fiscalização do plano São Paulo, o dono do estabelecimento pode ser multado em até 270 mil reais. A multa para as pessoas dentro do estabelecimento sem máscara, ela é o valor de 5 mil reais por pessoa. E o descumprimento do plano São Paulo, ele não tem um valor específico, ele está descrito no Código Sanitário, que é avaliado pelo risco. Vamos continuar nesse assunto ao vivo, porque a gente tem feito vários registros nas últimas 24 horas sobre aglomeração e essa noite não foi diferente. Teve baile funk, teve festa em São Paulo, uma casa noturna foi fechada, havia mil pessoas no lugar. A Janice de Castro está de novo ao vivo com a gente, justamente em frente a um desses lugares, né, Janice? E a gente vai lembrar, né, as restrições a funcionamento de bares, casa noturna, restaurante, vale hoje, amanhã e depois também dia 1, 2 e 3 de janeiro. Conta pra gente o que você tem visto por aí, Janice, por favor. Oi, Fabi, é isso mesmo. Para frear a pandemia, todo o estado de São Paulo voltou à fase vermelha do plano São Paulo de reabertura. Assim, apenas atividades econômicas essenciais podem funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, 1º, 2º e 3º de janeiro. Os serviços não essenciais devem permanecer fechados, viu, como bares e casas noturnas. Nos outros dias, todo o estado volta para a fase amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo governo, a exceção à região de Presidente Prudente, devido às altas taxas de infecções e internações por conta da Covid-19, a região vai seguir na fase vermelha até o dia 7 de janeiro. 7 de janeiro é a data da próxima classificação do plano São Paulo. Olha, os locais que descumprirem, desrespeitarem as normas, eles podem ser fechados, autuados e até mutados. Carla? Pois é, Janice, lembrando que nessa fase, restaurantes ficam fechados, lojas fechadas, mas bailes funk e festas estão proibidos desde o começo da quarentena. Mas as pessoas parecem que não se dão conta do risco. E é por isso que um novo alerta máximo agora, quase máximo, o segundo, vermelho, teve que ser feito. Por quê? Porque as pessoas não respeitam. Obrigada, Janice.